Fala, player! Beleza? Will aqui, você está no canal CityGames Player. Hoje eu trago para vocês minha segunda jogatina, né? Porque a primeira deu um pau ferrado aqui, eu não consegui gravar, mas eu trago para vocês aqui praticamente a minha primeira experiência no novo Call of Duty Black Ops Cold War, tá? E aqui a gente já entra no jogo. Mais uma vez, se você não for aqui não se esqueça de se inscrever. O jogo está previsto para ser lançado no dia 13 de novembro, tá? Essa versão aqui é a versão crossplay do jogo, então eu vou poder jogar tanto aqui no PS4 que eu tô jogando agora no PS4 Pro e também no PlayStation 5. Nossa! Beleza? É, porque eu pretendo ter o PlayStation 5, então já estou encomendando o jogo. Nossa! E aí vocês viram ali que eu tô no level 3, galera, mas eu joguei ontem com um controle todo, um controle todo cagado. Não tava correndo, pô, isso aí foi uma porcaria, assim, a gameplay, eu gravei, aí eu falei, quer saber? Vou descartar e gravar tudo de novo. Então, era para eu ter subido o vídeo ontem, acabei não subindo e vamos aguardar que eles procurarem uma partida e eu vou cortar o vídeo aqui para não ficar muito demorado, beleza? Moscou, galera. Demorou um pouco, demorou uns 10 minutos para chamar a sala, tive que sair do jogo, voltar. Tudo bem que é beta, né? Nossa, o jogo demorou, mas beleza, carregando aí, vamos para cima, vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Comentei, né, que ontem o jogo, eu cheguei até a gravar uma gameplay, a primeira gameplay do beta, mas o meu controle estava todo zoado, todo cagado, putz, ter que arrumar ali. Bom, eu vou aqui de Stealth Ops mesmo, aqui a gente vai jogar pelo jeito da dominação. Estão aparecendo já as bandeiras ali, né? Acho que deu algum BO aqui, galera, deixa eu ver, está carregando minha tela, não sei. Dominação, galera, dominação, vamos afinar, sem dó, sai da frente, não é minha bandeira, agora o espaço, né? Tenho que mudar meu estilo de controle para soltar a dor. Cara, tirei na perna do maluco. Mentira! Tem um cara aqui, já, mano. Vai ali que eu vou aqui, 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 mano. Calma, querido, calma, querido. Survival. O inimigo é bravo. O inimigo é bravo, mano. Tem um maluco aqui. É uma manácia dos caras, tem cara aqui, ó. Ah, não sabia que tinha escada ali, né? Perdão, sabia que tinha uma escadinha ali, beleza? Vamos de novo pela A, já tem um maluco no A, já tem um maluco na A. Deve vir mais algum maluquinho. Tem que mudar meu controle aqui. Não. Não, baby. Toma, pegaram, maluco. Pegaram, pegaram. Beleza. Beleza. Quero que eu vou pegar um maluco ali. Caraca, velho. Pera aí. Caraca, velho. Que raiva. Quero que eu quero matar três ali. E fácil Tem uma locura vindo por aqui Segura C Me assista no objetivo Objetivo é ok Peguei em Losing A Caraca velho Caraca Caraca Estava sem cover Dormir no barulho Vamos pra cá Ai que vagabundo A gente está ganhando A gente está ganhando Beleza Um pouco de lag aqui Um pouco de lag aqui Olha Olha isso Vagabundo Deixa eu ver se consigo mudar meu Para assaltador Quero aí Peraí Caraca 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 Ah só tem um Botão layout Caraca Caraca Sanje Caraca 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 Que droga velho O cara era pra ter morrido ali Vagabundo O cara não morre mano Losing B Securando A Enfim 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 Losing Charlie A Secur Enfim 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 Uma sniper O cara não morreu cara Tô demorando pra caraca essa granada aqui O cara não morreu Cara, eu sabia que o cara ia aparecer ali Beleza Não sei se o cara não morreu Eu não sei se o cara não morreu Tch.D Tch.Tch.D Tch.D 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 Cara, eu ouvi o som do cara vindo atrás de mim E não seguir meus instintos Ah, tem uma galera aqui Estão em penultimão Mas beleza Cadê eu? Pode ser Seja possível Aqui Estão em penúltiplo Cara, está muito estranho Olha isso Nossa, nem vi o cara A gente vai ganhar, mas eu não estou bem não Olha o meu cu Achei que tinha matado o cara na estonagem O que aconteceu? Ficou esse cara logo ali Beleza Beleza, quase que eu... Cara, nem fiquei em penúltimo ainda Fui tão mal não Também a galera deve vir te ver É, o som das armas tá bem legal O jogo ele parece muito Tá parecendo muito os primeiros Black Ops Tá parecendo muito os primeiros Tá parecendo muito os primeiros O game até fácil aqui Mas eu dei umas vaciladas Acho que agora ele deve liberar já Criação de classe pelo menos Vamos ver Falei, custão Beleza, aqui a gente tem Os últimos 10 jogos As medalhas que eu ganhei Completo o The Match com a vitória Mantei 19, morri 14 Fiz 10 objetivos Já dei positivo, tá bom Esse aqui já é XM4 Engenheiro Skyvenger E o segundo Proc Qual que é? Você Você Aqui Você Consegue atirar enquanto corre Enquanto anda Enquanto anda Enquanto anda Olha a mulher brigando com o marido ali Legal esse mapa hein Bonito pelo menos Bom Não tem nenhuma de shotgun aqui não Depois eu vou montar uma De shotgun Eu não tenho Vamos com essa primeira Com a XM4 Eu não sei se ela é Se ela é 3 Fire Burst Não lembro Olha o louco O negócio já começa acelerando Não, essa é diretão Com certeza vai ser uma das armas mais usadas do jogo Com certeza vai ser uma das armas mais usadas do jogo O nome era Morte de pistolica Já vou lá para Cara esse mapa é muito aberto né Para quem Para quem é camper Olha o cara ali ó Beleza Peguei Peguei Beleza Peguemos O cara atirou em mim O cara me viu Não me viu mais Vou dar a volta aqui por trás Beleza Já tem um VANT É Vão ver um cara daqui ó Tá acabando minha... Deixa eu colocar aqui uma... Não, pô. Eu tenho um morteiro, né? Tá muito bacana esse mapa aqui, Saduna. Ah, é o... como chama? O controle tá bem zoadinho, galera. Ah, putz, faltava só um pra eu pegar um. Uma artilharia. Putz, mano. O cara pegou pelas costas. Meu controle tá virando só zoom. Hum, droga. Bom, a gente tá ganhando. Que droga, velho. Olha, controle virando sozinho, galera. Olha isso. Como que você joga desse jeito? Isso do all-shock é uma bosta, né, velho? Que bosta. Que bosta. Legal 2. Combina. Minha hora. Minha hora. Meu controle tá zoado, velho. Já que os meus dois controles estão zoados. Bom trabalho, DJI. Você está fazendo... Bom trabalho. Hilton. É isso aí. Estou em primeira aí, galera. Essa partida eu tô levando mais ou menos. Se eu continuasse ele mais um pokémon, eu matava mais um. Vamos lá. Vamos pra... Acho que ia ser, né? A gente tá do lado invertido. Não é A. Eu vou pegar pra gente tentar garantir a vitória. Ah, eu controlei. Virando sozinho, filha da puta. O meu outro controle, ele não tá girando, mas ele não tá correndo. Vamos deixar que sim. Tem um cara aqui, ó. Caraca, meu. Eu me perdi ali. Eu não me perdi onde o cara tava. Que isso? Que isso, rapaz? Ah, então ele tá perdoado. Beleza. Esse mapa aqui tá maneiro, hein? Tem um cara, velho. Eu não sei onde ele tá. Olha isso. Eu sabia que tinha um cara ali, hein? Ele tava escondido. Vagabundo. Não vira não, controle. Não vira não. Não vira não. Não vira não que a gente tá bem. Beleza, vamos pegar o próximo. Tem um que veio pra cá. Que isso, que isso? Nossa, nossa. Eu fui fuzilado, velho. Sem dó. Fuzilado sem dó. Cara, os caras estão chegando perto, velho. Cara, eu não consigo sair daqui, velho. Bravo, seguro. Fuzilado sem dó. Fuzilado sem dó. Caraca, velho. Calma, tio. Calma, tio. Calma, tio. Calma, tio. Tá tudo bem. Tá tudo sob o controle. Só um pouquinho de medo, só. Vixe. Nossa senhora. Tá tátimente. Ah, velho. Tá tátimente. Mano, esses caras estão muito violentos, velho. Olha o vagabundo, vagabundo. Tem que tomar tiro na cara, ficar camperando. Filho do rato. Pula, papai. Pula, papai. Pula. Olha isso, mano. Pegou no puro do gato. Não vira não, controle. Não vira não, vira não, vira não. Beleza. King Slayer. Vem um vagabundo ali, vem um vagabundo ali, ó. Opa, senhora. Ai. Ah, você tá com mira, tá apelando. Eu queria ver se você estivesse sem mira. Olha, o controle virou na hora de jogar, um vagabundo. Ó, vou pegar um cara aqui, ó. Quer ver? Quase. Quais. Ó, tem um cara aqui, ó. Safado. Vai, aqui. Aqui o vagabundo não atravessa, não. Ó, eu tô maluco aqui. Onde o cara tava, velho? Que barranco maldito. Ó, que vagabundo. O cara tá ali, ó. Eu tô com um kill strike aqui. Eu tô vacilando, tô dormindo no barulho, galera. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tô dormindo no barulho. Tá aqui. Beleza. Nossa, eu já arregacei ali, ó. Matei a tudo. Matei um monte. Vem em mim, papai. Controle quebrado e tudo. Eu vacilei ali, hein. Vacilei, porque o cara tava na alça de mira. Opa. Opa. O inimigo está na alça de mira. Caraca, velho. O cara me pegou ali, hein. Vagabundo. Vitória, papai. Vagabundo, irmãos. Vagabundo, irmãos. Primeirão, galera. Primeira partida em primeiro, hein. Olha lá o vagabundo que me matou ainda. Que arma que é? Essa MP5? Tá matando bem de longe essa arma aí. Tá matando bem de longe essa arma aí. Tá matando bem de longe essa arma aí. Partida? Partida muito boa, galera. Deu umas vaciladas ali, mas... Putz, meu controle tá zoado. Ele tá... Ele tá penso pra esquerda. Steam Shot Equipment. Que que é isso? Ó, consegui uma mira já e consegui aqui um... Um negócio pra diminuir o recoil dela, se eu não me engano. Vamos tentar mudar já. Eu voltei. Tá, vamos colocar isso. Tá, mas deu pra colocar os dois? Ah... Equilibre com a reversa na direção de combustão. Exatamente. É o recoil vertical. E aqui, galera, são até cinco attachments. Attachments. Ah, isso aqui. Deploy the recording device. That highlights and the mission of your minimap. Isso aqui é legal, porque ele... Ele... Ele mostra... Ele tava machucado na época, né? Ah, é legal. Estão próximos aqui ao... Ao minimapo. Pô, não deu muito tempo de mudar. Cartel. Kill confirmed. Galera. Gostei, hein? Dessa última partida aí. Foi... Violenta. Nem sei quantas eu matei. Depois eu vejo ali. Nem lembro. Matei bastante. Deve ter matado uns 20, 25. O jogo tá até... Carregando rápido. Eu te liguei obrigado a liberar o jogador quando eu colocar? Calma, querido. Calma, querido. Calma, querido. Será que é obrigado? Acho que é. Eu acho que o Roger ali não falou bem que pega. Acho que não, bud. Por que essa tela tá... Calma, bugado. Calma, querido. Acho que você vê que já tá meio joada, né? É não. Eu vou tirar a voz dos caras aí. Os caras ficam falando aí. Não, aí é do jogo. É aberto ainda. É do novo copo de lançamento que vem. Depois eu mexo nisso. Vamos voltar pro jogo. Eu vou montar essa galera aí. Beleza. Vamos que vamos agora. O controle quebrado e tudo. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Só para o que é? Ok. 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 Obrigado, amigo. Neutralize. Olha o vagabundo aqui. Foi. Ai, cara. Eu fiquei entre dar um melee e dar um tiro. O cara estava com uma... Com um laser ali também foi mais fácil para ele. Vou por fora da casinha agora. O que é o maluco aqui? Estou te ouvindo, querido? Estou te ouvindo, mas eu fui burro. Acho que foi o mesmo cara do laser ali que me matou. Caramba, meu. Enquanto ele está foda. Estou atirando até morto. Ai, não merecia morrer, hein. Não merecia morrer. Acho que eu não matei nenhum ainda. Fogo amigo, fogo amigo, fogo amigo. Ficou. Tenho certeza que tem um cara aqui escondido. Tenho certeza. Esses bandidos. Olha, está com um silenciador ainda. Estou dando volta. Tem que dar uma tira na cara. Vagabundo. O que é que está ganhando? Eu mato espiando. Desgraçado. Pelas costas. Eu quero ir para cima. Quero dar tiro. Onde está o cara velho? Os caras estão me pegando de lado ou pelas costas velho? Tá me chateando Múltiplos inimigos por contato de piloto Cadê o cara? Cadê o cara velho? Cadê o cara? Caramba, não ganho, mas ganho um fight velho Tá doido Nós perdemos o lead Solta um radar aí galera, só que eu vou matar mais um pouquinho Ah, vagabundo O cara vai me pegar pelas costas Falei? Tinha certeza velho Eu estou perdido nos respawns aqui Estou dando uma olhe nos respawns, entendeu? Olha os rouba tag aqui ó Ah não velho Só porque eu matei Olha o controle virando sozinho Olha o controle virando sozinho, maldito Rouba tag, ai caramba Me perdi no... Me perdi no... Pipoco, pipoco está feio Pipoco está feio Agora eu vou para dentro Agora eu vou para dentro Agora eu vou para dentro Aí que para dentro Olha o Caramba Olha o vagabundo Viu? Viu de fininho. Que bundão. Tem mais um monte ali, tem mais um monte ali. Sai da minha frente, vagabundo. Você não manda para o mapa, não? Não, querido. Eu não vi de onde está vindo um tiro, velho. Controle maldito. Olha isso. Cara, os mapas estão muito curtos, muito pequenos. Não gosto disso. Como é que eu estou em primeiro? Caramba, velho. Ah, é na cara, velho. Porra, velho. A gente está perdendo por pouco. Olha isso. Que porra é essa, velho? Esses caras viraram o jogo, ô tio. Ah, caraca, velho. Que cara cagado, velho. mission né. Não está fechando a soldadura, velho. Gil e o duro da título. Pra saltar os pequenos. Tá fechando velho. Pega as tags, pega as tags, pega as tags Pega as tags, pega as tags Simples Ah não! Que mentira Que pariu Pega as tags Ah não acredito velho, de novo Que pariu Não, cara Morrei com uma granada Vagabunda dessa Que pariu Que pariu Que raiva Vagabundo Essa partida Eu ganhei uma vacilada Porque eu não peguei direito A questão dos respawns Vamos ver o que a gente ganhou De recompensa Standard Barrel Que pariu Não Eu quero Fazer um loadout Shotgun 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 é a primária ou secundária? Vai cá Shotgun é secundária nesse jogo? Não gosto muito quando um Shotgun é secundária não galera Deixa eu ver se não sai Aqui ó Vai estar disponível no level 10 Bom Para mim Shotgun Para mim Shotgun tinha que ser Tem que ser sempre primária né Bom E aqui eu vou pegar Uma AK Vou pegar a pistolinha Isso aqui é para quê? Aqui você Para curar De cura igual do Modern Warfare Moscou Agora pegamos com uma dos mapas né Mas meu controle está zolado mano Inacreditável Mas o jogo ele está muito parecido com o Black Ops 1 e o 2 Que a movimentação Que a movimentação era Não era tão frenética assim O peso da arma né Eu vou Eu vou de MP5 Quero rushar um pouco MP5 que eu escolhi? MP5 é isso mesmo Pelo que eu vi ele está matando bem de longe Vamos ver Ah Ah Ambulância Sem dó Ambulância confirmada Assume todos os contatos são hostiles Não 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 DemocrJack Me Não Não Tenho No Des voiced Não! 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 Eu dormi no barulho Eu não sabia onde o cara estava, de onde estava vindo o tiro Não! A minha amiga está ali Então, vamos para cá, para tentar pegar os caras pelo outro ladinho Está pegando fogo ali, hein? Onde esse cara estava, velho? Olha que cachorro Que verme Olha o meu controle Não! 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 Vem para cá, querido Eu quero te dar um tiro bem no meio Bem no meio da testinha Olha, foi até Tintintin Ainda vou pegar a tua tag Com muito prazer Deve ter alguém ali, olha Caraca, mano! Caraca, mano! Caraca, mano! Caraca, mano! Esqueci que não dá para passar da cerca Beleza! Onde a gente estava? Onde a gente estava? Onde a gente estava? Para cá Vou pegar eles aqui Não! Para lá! Vou perdidaço aqui Ah, meu controle não pode ficar zoado, mano! O jogo está bom Tinha certeza Mas eu vou pegar... Ah! Tintintin Rouba a tag do caramba Ele me viu? Vou matar ele Sabe por quê? Porque você é aquele vagabundo Que fica nos cantinhos Seu verme Quero você Lixo Olha! Não merecia morrer, velho! Pilantra! Pilantra! Não merecia morrer mesmo Esqueci onde seu vagabundo está Estou assustado Estou assustado com o meu passo mesmo 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 Encontro que ele está zoado galera Olha o cara da pistola de novo Não, o cara da shotgun Tentando a vantagem Estou assustado com o meu passo mesmo Estou assustado com o meu passo mesmo Estou assustado com a passagem Ah, galera, aqui eles estão muito Estão meio tamperando Estão meio tamperando né Na parte da pesquisa Agora vamos caçar Vamos caçar vagabundo Vamos caçar os vermes O que é isso? Caramba, o bugue está pegando aqui mano Caramba mano, o negócio não termina nunca não Ai vagabundo velho, verme Tava com a, como chama, com a shotgun de novo Verme Achei você seu verme Ah, o cara se matou velho, o cara se suicidou Beleza Beleza O controle ruim em pai Primeiro melee Troca essa arma Um safado ali Vagabundo velho Esse vagabundo, deixa eu pegar essa porra Não, puta grila velho Controle vagabundo Olha o meu controle Olha o meu controle Olha que bosta Não vai matar ninguém, só tem camper Caramba, mano, ta muito usado meu Caramba, mano, ta muito usado meu Ah, o cara conseguiu me matar estonado? Esse controle aqui tá merda, malandro. A gente tá perdendo por um. Não vamos perder, velho. Por dois agora. Ai, caralho, eu não vi o cara. O cara da cor do chão, velho. O cara tava moqueado ali. Ah, não acredito. Olha o controle, mexendo sozinho, velho. Tá, que pariu. Ah, galera. Galera, o jogo tá bem maneiro. Eu vou pra ter uma ideia a gente como que tá a jogatina. Agradeço aí a companhia de vocês. Vou ficando por aqui. Valeu e fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.